Fala meus amantes apaixonados pelo mundo cripto, compradores de NFT milionárias Aqui quem tá falando com vocês é o Romário, vem trazendo notícias da Epicoin Que tá subindo 39.33% no momento desse vídeo, valendo 8 dólares e 90 centavos Olha que maravilha galera, a Epicoin despertou E se você já chegou até aqui, aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo Seu like é muito importante para o crescimento do meu canal E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda E vamos pro vídeo? A Epicoin pessoal, tá na 32ª posição do CoinMarketCap, tá? Tá valendo o mercado 2 bi, 523 milhões de dólares O volume nas últimas 24 horas foi de 2 bi, 717 milhões de dólares, tá? A Epicoin tem um supply baixo, o que é muito bom E ela tá no mercado, ela entrou consolidada já no mercado de várias exchanges, tá? De várias grandes exchanges Esse aqui é o Twitter da Epicoin, pra quem gosta de seguir, tá? Vê a votar sobre, falar sobre votação, sobre governança Pra quem gosta de participar da votação, vê atualizações, ó Mas aqui eles são bem sucintes, tá? Falam muito pouco sobre a criptomoeda em si Poucas atualizações, mais partes sistêmicas E falando do ecossistema Mas nada tão diferente Pra quem é comprador de NFT, aqui é o Yacht Club, tá? Agora é de Yacht Club Pra quem compra e posta suas NFTs e atualizações, ó O pessoal compra a criptomoeda Tem direito à imagem, né? E aí vai mudurando, fazendo um monte de coisa Eu acho esse processo de marketing maravilhoso Porque você expõe o que você tem O Twitter é uma grande ferramenta de marketing, ó Eles colocam várias imagens, ó Colocaram o Shiba aí, aqui, olhando os Epicons, ó Puxado por um ET, puxado pelos... As caras são demais, gente As caras pensam bem Tem várias NFTs muito maneiras Mas a verdade é que as NFTs de macaco são muito maneiras Eu não sou comprador de NFT, tá? Não posso falar pra vocês Ah, Ramalho, isso aqui não Não compro NFT Não faz parte do meu mercado NFT não é que eu não curta É porque eu acho que o preço é muito relativo E preço muito relativo acima do preço Eu acabo não aportando, tá? Mas no token, a PNFT Eu posso até comprar Porque aí é diferente Eu não tô falando de comprar um NFT Eu tô falando de comprar o token Por trás de toda essa criptomoeda, tá? Que é esse token aqui, ó O APNFT Vamos dar uma olhada no gráfico Vamos ver o que tá acontecendo com ele Vamos ver como que ele se mexeu no mercado Nessa semana de queda Falei pra vocês Deixa eu tirar os indicadores aqui Que fica bugado Falei pra vocês que A semana ia ser de queda Como foi, né, pessoal? Falei pra vocês que a semana ia ser de queda Como foi, né? E aí continua a saga, tá, pessoal? A saga da IPCoin Porque ela bateu no seu último suporte Eu falei que poderia buscar os 5 dólares Ela acabou indo buscar Deixa eu ver Acabou indo buscar os 5 dólares e 17 Abertura na Gate E A gente chama de marca d'água E aí ela tem agora Um suporte que ia ser batido Que virou resistência, tá? Essa resistência Vou marcar em laranja Porque eu acho ela fraca E aqui ela tem esses topos aqui Para serem batidos Essa região aqui vai ser bem complexa De passar os 15 dólares E aí a gente tem o último topão lá Marcado em vermelho Pra vocês Essa linha aqui Eu desconsidero Que é muito grande Voltando aqui Para o diário Meus amigos Olha que coisa mais linda Reversão de tendência Será? O preço começa A trabalhar acima Querer trabalhar acima Dos 9 dólares e 54 centavos Esse preço Trabalhando acima dos 9 dólares Sim, a gente pode ver Uma corrida pra alta, tá? Podemos ver sim Pode ser também Só apenas um pullback De toda essa queda aqui Então a gente não pode ainda Meter o pé na jaca Se esse pullback For um pullback saudável E o Bitcoin for continuar a cair E fizer pullback também Daqui Ela pode vir aqui Nos 50% de Fibo Testar essa resistência aqui Que eu marquei com vocês Que eu posso ajustar ela pra cá Veja que é quase exatamente Nos 50% de Fibo E aí Depois sim Ela pode voltar a cair Tá? Então a gente tem Um alvo aqui De mais ou menos Uns 16 dólares e 40 centavos Pra 8 dólares Dá quase 100% De valorização Se ela for Até o teste Do Fibonacci Dos 50% Ó Tá dando 100% De valorização Se ela for Até os 50 Mais ou menos Os 50% Tá dando 89% De valorização No preço Que tá aqui agora Se ela vier buscar Os 16 dólares e 43 centavos Eu acho maravilhoso Tá? Pro trader que tá Pro cara que tá dentro Da criptomoeda Ele tem que ver Que tem resistências aqui Nós temos Um suporte Ó Vou marcar pra vocês agora No diário Pra vocês entenderem O que eu tô falando Tem aqui Uma resistência Que é desse dia Aqui ó Aqui nós temos Um primeiro fundo Ó Que eu tô marcando Aqui no gráfico E aqui nós temos Um fundo menor No diário Tá pessoal? Ó Que é esse fundo aqui Ó Se você parar Pra analisar Ele tem que romper Esses dois fundos Aqui tá? Pra começar A tentar trabalhar Pra testar esse fundo Aqui Onde deu toda Essa corrida Pra alta Então O cara que tá Entrando no mercado Ele tem que entrar Devagar E o cara que tá Dentro do mercado Ou ele vai fazer Um médio Vai comprar Mais um pouco Aqui no fundo E vai largar Tentar largar Um pouco Aqui no 16 Porque se o Bitcoin Voltar a cair Aí Bitcoin Também vai cair Como todas as outras Criptomoedas Normal As médias Estão viradas Pra baixo Se eu botar Um MACD Aqui ó Veja que o histograma Está virado Pra baixo As médias Estão viradas Pra baixo Se eu botar Um RSI Vamos ver Como é que se encontra O RSI Começa A querer Fazer uma reversão De tendência Desde aqui Virou a média Pra cima Vamos dar uma olhada No 4 horas Só por desencargo De consciência Ó O estocástico No 4 horas Tá sobrecomprado O MACD Tá virado Tá indo buscar A linha central Pra trabalhar Na parte positiva As médias Pessoal Estão tendo Cruzamento De médias O que é muito bom Pra quem opera No 4 horas Se ele Tivesse fazendo Meio que um Oco Aqui Que eu tô vendo Aqui E tá voltando Pra testar A média Pra depois subir Se ele fizer Esse movimento De oco Aqui Pessoal Ó Fica muito bonito Tá Vem caindo Ó Vai ficar bonito Pra ipcon Porque ele entrega Mais um pouquinho Pode ser que Realmente teste Os 16 lá Tá Tá deixando O fundo Aqui Ó Se ele fizer Esse movimento Aqui Que é o que Eu estou enxergando Tá Não quer dizer Que eu esteja Certo Figuras gráficas São A gente enxerga De vez em quando Ó E agora Tá indo Tá Se isso Realmente For um oco Vai romper Aqui Nós temos Aqui Chamado de Ocoi Que é o rompimento Central A gente tem Um alvo Lá perto Dos 14 dólares Tá Caso esse Oco se Concretize No curto prazo De 4 horas Vamos ver No gráfico De 1 hora Se ele fica Mais visível Pra vocês Se o desenho Gráfico Fica melhor De ver Ó No gráfico De 1 hora Já não Dá pra ver Ele Mas dá pra ver Um canal de alta Se desenhando Aqui Muito bem Veja Que os indicadores Ó O MACD No gráfico De 1 hora Tá querendo Virar pra baixo Estocático Tá virando Pra baixo Então Vamos com calma Operador Vamos com calma Que o santo O santo Vai testar Vai testar O fundo Do canal Agora Epicoin No gráfico De 1 hora Pra você Que ficou Até aqui Essa é a minha Análise Da Epicoin Vai fazer Um reteste Muito cuidado Está com cara De reversão De tendência A curto prazo Vamos aproveitar Tá Aproveita Deixa seu like Inscreva-se No canal E fui Galerinha Aquele abraço Pra vocês